No programa de hoje a gente recebe o doutor Rodrigo Tellini, que é juiz de direito, que vai estar ministrando uma palestra sobre audiência de custódia. Doutor, primeiramente explica o que é esse método da audiência de custódia. A audiência de custódia nada mais é do que a apresentação de toda pessoa presa em prazo curto de 24 horas a um juiz para que o juiz analise os requisitos da prisão, a regularidade da prisão em flagrante e a necessidade da manutenção da custódia como prisão preventiva para o futuro. E quais os benefícios que isso pode trazer? O maior benefício é humanizar a justiça, humanizar a ação judicial que já era tratada na Constituição como mera comunicação da prisão em flagrante e com a audiência de custódia trazer além da comunicação da prisão a própria pessoa presa, a presença do juiz, para que ele, de forma humana, olhando no olho daquele que se encontra custodiado, possa decidir das medidas possíveis, aquela que pareça mais adequada, desde o comparecimento mensal até a medida mais gravosa, que seria a decretação da prisão preventiva. E quais tipos de crimes que podem ser utilizados? Na verdade, a audiência de custódia já tem sido aplicada na capital, na capital do estado de São Paulo e nas capitais dos demais estados. Desde o ano passado, esse projeto vai ser expandido para as cidades do interior, aqui para Santos, muito possivelmente em agosto e para todo tipo de crime. Todo aquele que for preso em flagrante delito será necessariamente, inclusive na cidade de Santos e região, apresentado para a audiência de custódia e para um juiz da comarca daqui de Santos. E na sua opinião, a audiência de custódia veio para ficar? Realmente atinge os seus objetivos? Certamente sim. Esse projeto começou em Brionário lá na capital, no departamento de inquéritos policiais da capital de São Paulo e era um projeto pioneiro e embrionário que tinha um prazo de duração delimitável de três meses diante do sucesso dele, desse projeto pioneiro em São Paulo. Ele foi expandido para as demais capitais do Brasil e agora para todas as comarcas do país. Legenda Adriana Zanotto